Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional aborda dois temas distintos e depois faz a ligação entre eles. Nós sempre convidamos também alguns estudantes para que os seus questionamentos ampliem ainda mais o entendimento. Os dois pontos do episódio de hoje são Psicologia Clínica e Psicologia Hospitalar. E para falar sobre eles, a psicóloga Márcia Velasco. Alguns anos atrás, a gente via que a psicologia tinha três grandes áreas de concentração. Psicologia Clínica, Psicologia Institucional, Organizacional e a Psicologia Escolar. O que nós, profissionais, estamos fazendo em prol de formar esses outros profissionais psicólogos? Já nos perguntamos por que hoje a psicologia está em marketing? Já nos perguntamos por que a psicologia hoje está no jurídico? Por que a psicologia está no esporte? Por que a psicologia está no hospital? A gente vê o quanto o mundo e a sociedade necessita desse nosso instrumento. Cabe aí o profissional psicólogo estar sabendo que adequar e oferecer essa ferramenta para essas pessoas. E a gente começa a descobrir com esses outros profissionais que adentram o hospital que existem outras possibilidades, que existem outras demandas daquele ser doente. Mas é aí que entra também a figura do psicólogo para ver a dor, além da dor daquela ferida, além daquela dor física. O profissional psicólogo hospitalar, ele tem que ser um profissional dinâmico. Há uma diferença de postura, há uma diferença de olhar e há uma diferença na dinâmica da inserção das tarefas. Ele tem que estar muito preparado em poder lidar realmente com o sofrimento humano. Em um contexto de cura, como fica a morte? Existe uma hierarquia de gravidade para o atendimento psicológico? Quem procura o psicólogo? O paciente ou o familiar? A Marcia Velasco é formada em psicologia e pós-graduada em psicologia hospitalar. Tem formação em gestalt terapia e é coordenadora do curso de especialização em psicologia hospitalar da Universidade Veiga de Almeida. Esta foi uma pequena amostra desse episódio. Para assisti-lo na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se gratuitamente e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo. Dois pontos. Trabalhar no hospital Requer amor.